dia de mercado e é isso que vamos falar pra vocês pessoal do canal da max como vocês estão aqui hoje para saber quanto um casal bodybuilder gasta no mercado quantos rins a gente precisa deixar comprinha da semana e prepara tanto comendo pouco muito pouco né está com ciclo de carbo também tanto eu quanto ele está num ciclo de carbo então tem dias que a gente come menos tem dias que a gente come mais normalmente a gente come mais nos dias que a gente treina um músculo que a gente tem como preferência ou prioridade desenvolver né então eu por exemplo é sempre um dia de inferiores então mas nos outros dias no caso hoje que é dia de superiores em um dia que eu faço fome estou com fome agora inclusive a gente está comendo na bem food que inclusive quem precisar de refeições na hora só chamar bem food a gente monta toda sua dieta beleza e envia no mesmo dia mas hoje em especial a gente vai fazer uma compra como se a gente tivesse normal sem comer bem food até porque é até porque agora nessa fase como eu estou oscilando muito tem dias que se eu for pegar uma refeição mesmo que é pequena eu vou comer 50 gramas de senha e vai sobrar 50 então acaba que nesses dias agora que me apertou um pouco mais a dieta eu vou cozinhar um pouco mais então a gente já vai fazer uma comprinha um pouquinho maior normalmente a gente gasta assim eu que vou no mercado e compro coisas que têm duração pouca duração tipo fruta legumes salada então eu vou duas três vezes por semana e assim de verdade eu gasto uns 15 reais cada vez então não sabia disso sabia eu mando comprovante todas as vezes no grupo que a gente tem no whatsapp contas da casa boa fica a dica também pra ter controle da hora que vem a conta do cartão eu falo vai lá e soma o tanto que tem de comida pra você ver tá lá os comprovantes e aí e aí e aí uma traquinas um lacar morio o óbvio que de bueno mas é E o Fandangos com coca não pode faltar. Você tá na refeição livre ou não? Não, não. Agora já acabou essa história. Acabou. A carinha da hora você tá tendo, é? Eu tenho. Eu tenho. Mas aqui é diferente, né? O nível de condição que é exigido na categoria dele é muito além do nível exigido na minha. Na minha a gente tem que ficar seco, mas não pode ficar estriado igual ele tem que ficar, né? Então por isso que eu ainda tenho essa liberdade. E quem que monta pra você lá? Todo meu planejamento é com a Maju, Maria Júlia. A Maria Júlia é, primeiro, diferencial pra mim, que eu gosto muito de trabalhar com ela. Ela é mulher. Além de ser mulher, ela é atleta. Ela é médica. Então ela me entende não só fisiologicamente, mas na prática. Porque ela não é só uma atleta, né? Ela já competiu no Olimpia. Então respeite minha treinadora. Que legal demais. E aí, onde é que é? Perdido no mercado, ó. Você é metódica? Sai pegando uma coisa de cada vez? Eu sou daquelas que preferem ir pro corredor, pro corredor pra garantir que não vai esquecer nada. Arroz. Ele pira. Falinha de arroz. Batata doce. Frango. Vamos na missão. Azeite. Azeite. Olha, aquele de burrifar é ótimo. Economiza nas calorias. Se tem uma coisa que dá pra exagerar na caloria é quando você usa gordura, né? Um graminho de gordura são nove calorias. Bora lá. Esse sprayzinho. Nossa, olha esse sprayzinho. Uma marmita da Binfud. Só o sprayzinho aqui já é a marmita a mão inteira. Vinhozinho pra secar, Horst? Oi? Vinhozinho pra secar? Vinhozinho pra ver. Doritinhos. Doritinhos. Ah, ele é o Mister Fandans. Adora. Mostarga. Você é o rei da mostarda? Galera, fã de ketchup. Você é desse time também. Mostarga é mesmo. A gente vai apelar, né? Uma estratégia que eu uso em finalização, assim, reta final, é chimarrão. Porque eu fico ali bebendo, é água, diurético e me disfarça fome, ansiedade. Mas só os bravos pra gostar de chimarrão. Eu vou comprar porque a minha erva acabou. Isso não estaria na dieta de dois atletas, meros atletas. Puxa, vai ser ruim. Gelado, você já tomou? Tereré? Tereré? Bom, né? Eu gosto de tereré também. Eu falo tererê. A gente fala tererê. Tererê, é. Cada lugar é um jeito. Bora. Aquela. A dieta do atleta. Costarda e erva. Se fosse o Júlio, parava por aqui. Parava por aqui as compras. É isso. É isso, hein? Macarrão não precisa. Não, só no off. Hã? Só no off. É... Já quer pegar agora? Vamos pegar agora. Quer pegar congelado? Pronto ou não, né? Isso que a gente tá comprando só pra redor, né? Não é tipo toda a comida da semana. Tem várias coisas que a gente ainda tem em casa. Ó, a gente não vai comprar, mas essa aqui é uma dica muito boa. Uma proteína mais barata, com pouca gordura, pouca caloria. Le mignon suíno. Ele tem até menos calorias, né? Que o... Que o frango, que o patinho. E a mesma quantidade, mais ou menos, de proteína. E é bem barato. E é gostosinho, né? É uma delícia. É. É uma delicinha. Tá lá em cima da tilaca, essa aqui. Isso. Nossa, essa mão tá bonita, né? Quer? Queiro. Queiro. Amém. A última, né? Tilapinha com salada é... Nossa. É o segredo pra... Pra... Pra pele de... Pra pele de... Papel. Hum. É o segredo pra lá, mano. Batata doce. Tô vendo que o Ross é raiz, viu? Frango, batata doce. Boa de batata doce. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.